Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Repórter MT e o clima aqui nos nossos estúdios está muito bom por conta do nosso, está tudo azul, por conta do nosso entrevistado, viu? Que é uma pessoa extremamente experiente na questão da educação e tem um olhar muito carinhoso e muito peculiar sobre a educação desse país. Eu estou falando do professor José Alípio dos Santos, 33 anos de experiência na área de educação, onde ele também é doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Ana. Estou aqui falando, a gente estava conversando um pouquinho antes a respeito das suas experiências e andanças aí por esse Mato Grosso todo, falando de educação, elevando educação e a primeira pergunta que eu já quero fazer é exatamente essa, de acordo com as suas experiências, de acordo com as suas andanças, como que o senhor avalia, professor, a educação superior neste país? Eu vejo a educação superior, Ana e todos os telespectadores, a educação hoje para o Brasil e também assim, quando você fala para a educação para o Brasil, eu vejo uma educação que o Brasil precisa, que o Brasil necessita, que a educação, Ana, é o único grande alicerce, que ninguém te rouba, ninguém tira de você e eu estou na educação e eu estou vislumbrando de todas as experiências já vivenciadas, da educação infantil, educação superior e trabalhando todas as questões afirmativas e assim, tem umas coisas que me inspiram muito e nós em Mato Grosso, nós tivemos assim, hoje nós podemos dizer que hoje nós temos as maiores ações afirmativas, ações afirmativas dentro da educação que ela traz uma possibilidade de uma equidade social onde todas as pessoas possam estar no mesmo nível de educação superior, então eu penso e eu acredito, até porque nós estamos fazendo isso e com todo respeito, Ana, mas nós somos inclusive assim, a maior instituição da América Latina em ações afirmativas, que nós começamos desde 2012 com a pedagogia para surdos e hoje nós trabalhamos a pedagogia também com as maiores, eu posso dizer a maior, porque é a maior ação, é a maior quantidade e, obviamente, também assim, está levando a mesma qualidade para as diferentes regiões, para as diferentes situações e para as diferentes, inclusive, etnias dentro da questão indígena de Mato Grosso. Professor, o senhor acredita que as políticas públicas e inclusivas que hoje são aplicadas aqui no nosso país, elas realmente funcionam e elas realmente incluem, independente da situação, do aluno, da região, elas realmente são inclusivas? Ana, infelizmente não são, mas elas não são, por quê? Porque quem está administrando nunca viveu o que a gente está vivendo, quer dizer, nós, nossos projetos, nós vivenciamos ele, nós vamos a loco e nós trabalhamos uma questão de chamada vivência, então ela ainda não dá conta, mas não é que ela não dá conta por si só porque ela é mal feita, não, não é isso, é que ela não foi pensada por quem faz, ela é pensada por quem nunca esteve na educação, então isso é muito triste. E o outro que teve, teve, mas no gabinete, no ar-condicionado, então ele não tem condições, mas o governo, aparentemente, demonstra bem-intencionado. Uma vez com parcerias com as instituições particulares e convênios, ele pode conseguir efetivamente realmente acontecer a educação superior inclusiva. Eu sou prova disso porque também, Ana, eu tive uma vivência de 28 anos de escola pública e eu vivi o público e vivi a iniciativa privada, tanto na educação quanto na saúde, eu tenho consciência plena que nós podemos ser um país de referência mundial. Na questão da educação. Na questão da educação. Isso muito me anima. Muito, muito mesmo, eu fico muito feliz. Isso muito nos anima. Até porque, assim, a gente conhece algumas coisas de outros países e nós sabemos a diferença que nós temos condições e que nós já estamos efetivamente fazendo. E, professor José Olímpio, a educação à distância foi uma coisa, as faculdades que trabalham com, que oportunizam, educação à distância, elas tiveram um boom nos últimos anos, elas cresceram muito. Então, antes as pessoas olhavam com certo receio à educação à distância, mas agora a gente percebe que até pelo cotidiano que a gente vive, a gente acaba optando por esse tipo de educação. Como é que o senhor avalia as instituições de ensino à distância hoje? O Ana, acredito que nós, assim, primeiro eu avalio positivamente. Nós tivemos, assim, um grande avanço, evoluiu-se muito. E, assim, até os telespectadores, Ana, vão até assustados do que eu vou te dizer, mas, assim, eu tenho a felicidade de ter vivenciado a educação à distância antes de estar legalizada. Do ponto de vista da educação superior. Que era a educação, que eu tenho muito orgulho de falar, em 1985, 86, 87, 88, eu vivi uma experiência, assim, fantástica com o movimento Mobral. E nesse Mobral, então, eu comecei a acompanhar também um instituto universal brasileiro que dava aula via rádio, radiofusão e a rádio, os cursos de técnico para consertar rádio, técnico e aquilo. Então, assim, eu já vivenciei essa educação à distância, quando já na minha transição da minha infância para a adolescência, e eu ia ajudar a minha irmã, que era professora, ia ajudar a minha mãe, que era uma das estudantes do Mobral, e ia depois para ajudar o pessoal que a gente assistia no rádio. Pois é, professor, eu justamente pedi isso para o senhor, né? Para que as pessoas aí que são mais, vamos chamar nossa geração de mais contemporânea? Sim, é. O que é o Mobral, professor? Ah, sim, gente, esse Mobral foi, assim, um movimento pela alfabetização brasileira, né? Que esse Mobral foi institucionalizado, na época, pelo Ministério da Educação, e tinha uma coisa interessante, que tinha as fichinhas, os cartazes de prega e todas essas questões que trabalhavam com aqueles, hoje chamada Educação de Jovens e Adultos, né? Mas naquela época a gente até usava a terceira idade para os idosos, hoje a coisa modernizou, melhoridade, as coisas mudaram. E hoje tem Ieja, por exemplo, que tem outra forma de trabalho, né? Mas naquela época, Ana, a gente sabe de uma coisa, né? Nós tínhamos muito sofrimento, porque nós não tínhamos nem energia elétrica. Para você ter uma ideia, todos os rádios, sempre você tem um rádio, era rádio de pilha, aquelas pilhas grandes, e ali a gente ficava todo mundo em volta do rádio para ouvir a aula do Instituto Universal Brasileiro. Hoje tem a EAD no tablet, no smartphone, né? Então, assim, você está dirigindo, as aulas disponíveis, as aulas gravadas. Então, evoluiu-se muito a educação, sobretudo a educação à distância, e o modelo também de comportamento. Porque nós também ainda temos, volta e meia, alguém tipo assim, vem fazer uma pós, por exemplo, até passei por isso essa semana, aí ela dizia assim, é, professor Zé, que eu fiz à distância, aquele receio, aquele medo, aquela vergonha. Não, não tem que ter vergonha, não. Você fez um curso superior, legalizado, à distância, e se tiver faltando alguma coisa, alguma vivência que você não teve, você pode ver agora, na pós-graduação, no mestrado, e você fazer pesquisa, ir para a vivência e desafiar. Porque o modelo, falar que quem aprende mais ou aprende menos, isso já não tem mais esse mito. Nós falávamos, você que nos acompanha, um pouquinho antes de iniciar a nossa entrevista, sobre o quanto que as dificuldades acabam melhorando o caráter e também a pessoa. Ou seja, a pessoa realmente, para ela, entendam muito bem o raciocínio. A pessoa, quando ela passa por algum tipo de dificuldade, ela tende a crescer com aquilo. A tendência, geralmente, é essa. Por que eu estou pontuando, resgatando essa nossa fala, antes dos nossos bastidores? O ensino à distância, ainda se tem algum preconceito com o ensino à distância, mas talvez essa falta, professor, de dificuldade, ou essa facilidade de acessos. O senhor falou aí da sua época do Mobral, da dificuldade que tinha em ver uma aula pelo rádio, você imagina? Rádio a pilha ainda. Então, de repente, essa facilidade que tem-se hoje, onde tudo é acessível, está aqui. Minha faculdade está aqui, na palma da minha mão. Antes estava no meu rádio, agora está um clique da minha mão. Essa facilidade, talvez tenha, não sei se piorado seria a palavra correta, mas talvez diminuído a qualidade dos esforços da pessoa, do estudante, em se aprimorar cada vez mais com esse tanto de informações que agora está aí disponível, professor. O Ana, até come, como eu vou te dizer, com muita tranquilidade, por conta de quê? Quando está muito fácil, o jovem, agora, vamos chamar de, né, dessa modernidade, quer deixar tudo para depois. Então, depois eu dou conta, faço depois. E esse depois, que implica na questão de cair realmente a qualidade. Então, por exemplo, até deselegante dizer, mas, assim, é importante que saibam, e que todos os telespectadores que tiveram de assistir, nos assistindo, o Ana, saiba, porque hoje está faltando uma coisa chamada CETOC. As pessoas, o celular tem ajudado muito na educação à distância, mas também tem distanciado muito também as pessoas. Isso é muito ruim, Ana, até falar, assim, com todo respeito, né, aos jovens hoje, mas, gente, tem jovens que vão, saem com a namorada e ficam lá no WhatsApp, namorando no WhatsApp. E não tem o diálogo, a conversa. Na nossa geração, Ana, nós tivemos muitos desafios. Nos tornou-se, e eu posso dizer, com muita tranquilidade, mais fortes. Por quê? Porque a gente tínhamos as dificuldades do acesso, mas também a gente tinha a facilidade de estar ali abraçando. Até a música, na hora de sair para dançar, dançava música lenta, um forrozinho. Então, a interação se tornava mais, a gente é mais forte. E está faltando, de repente, agora essa interação. E saber administrar entre a palma da mão e a vivência. Tem uma coisa que chama muito a atenção, Ana, que hoje eu fico observando, e em alguns lugares eu tenho observado, que ainda se usa, né? A educação, a distância, está me fazendo visitar vários lugares. E a questão das salas multisseriadas. Nós tínhamos de primeiro, eu particularmente vivi isso, eu tenho muito orgulho disso, que foi muito bom para mim. Então, eu dividi a sala em quatro pedacinhos. Um pedaço para a primeira série, a segunda série, terceira série, quarta série. Inclusive, eu tenho muito orgulho, porque aprendi muito que era desafiador alfabetizar um aluno. E dar continuidade à alfabetização do outro. E o outro tinha de terminar lá, por exemplo, a quarta série, dominando as quatro operações, dominando a matemática. E tem um aluno que, assim, eu penso que ainda este ano a gente vai rever, o meu primeiro aluno alfabetizado, o sucesso que ele faz hoje, né? Que é o Adielso, ele está hoje em Campinas, com a Galeria de Artes. E a gente se fala, às vezes, quando no WhatsApp, e eu fico lembrando de cada palavra, de cada frase. E na época, hoje tem massinha. Na nossa época, não tínhamos nem argila. E a gente pegava aquele barro branco, barro amarelo, mas a gente não sabia que aquele barro era uma argila. Então, a gente trabalhava com aquilo, a psicomotricidade e tudo isso, né? E, querendo ou não, isso ainda está fazendo falta na educação à distância, para o cara perceber que ele está fazendo um estudo à distância, mas que esse feedback dele compartilhar até os saberes, o conteúdo, a aula, isso vai fazer com que ele tenha maior consistência no processo de aprendizagem. Poxa vida! O senhor citou aí algumas situações e de viagens, principalmente para o interior desse estado gigante, que é Mato Grosso. A educação à distância tem chegado, por exemplo, nas aldeias indígenas, nas comunidades onde a internet não é tão boa assim? Como o senhor avalia a educação nessas regiões? Principalmente aqui de Mato Grosso, que, como eu já disse, são gigantes, né? É, o nosso Brasil é gigante. Mas, quando se fala de Mato Grosso, Mato Grosso também não é um estado muito pequeno, né? Mas eu tenho o orgulho de dizer também, o prazer imenso, que qualquer um telespectador que estiver nos ouvindo, nos procurando, pode contar com a gente, que nós vamos até a aldeia dele, não tem problema nenhum. Nós já estamos atuando hoje no Parque Nacional do Xingu, estamos atendendo, vamos atender o Terras do Capote, vamos atender o Leste, vamos atender o Sul do Pará, fomos convidados, e aí já veio os documentos das autoridades, das lideranças indígenas. Quando fala de internet, dá até, assim, um frio, uma dor, porque a nossa internet no Brasil, e em especial Mato Grosso, ela não foi ainda, na verdade, popularizada, tá? É muito triste chegar em uma aldeia, por exemplo, e saber que o cara paga lá uma mensalidade de 400 reais para ter uma internet, sabendo que poderíamos ter essa internet gratuitamente, como temos em alguns países desenvolvidos. E principalmente na região que mais precisa de informações. Que mais precisa de internet e não tem. Nós tivemos o privilégio, por exemplo, de estar no Parque Nacional, como, de repente, os pessoal que estiverem me assistindo, ou nos assistindo, perdão, perceber que o quanto que isso faz com que a gente pense neles, em nossos parentes indígenas, tá? Hoje nós estamos atendendo 17, esta semana nós teremos 18 etnias, né, do Parque Nacional Leste, Norte, Baixo, Médio, Alto, Xingu, atendendo o pessoal dos tapirapés, que eu, sabe, eu tenho um grande carinho por eles, lá em Santa Terezinha. Assim também como nós atendemos, e vamos estar atendendo também o sul do Pará. O que que eu percebi? Precisa de um investimento, precisa de um estalo, não sei aonde, que aperte um botão nesse satélite, mande internet via satélite para todo mundo, com custo zero. Aí sim, porque aí o aluno tem, e não teria nenhum problema de reclamar que não tem internet. E hoje, Ana, infelizmente, os nossos parentes indígenas, eles estão necessitando, estão carentes, estão faltando nesses lugares. Quando eu falo dos parentes indígenas, gente, é porque, Ana, você falou dos indígenas, mas assim, não só os indígenas, como os não indígenas também, tem essa dificuldade, como tem essa dificuldade lá, por lá do São José do Xingu, o Peixoto, o Guarantã, aliás, o Mato Grosso inteiro, a gente tem esse déficit, que é claro, quando eu falo Mato Grosso inteiro, nós estamos referindo a Mato Grosso, gente, mas é o Brasil, o Brasil precisa melhorar a questão da popularização da internet. Mas Mato Grosso, em particular, porque estamos aqui, nosso estado, estamos fazendo referência, estamos sendo, o olho da, toda a humanidade, de olho no nosso Brasil, e em especial Mato Grosso, que é um povo trabalhador, potente, e guerreiros. E que, inclusive, é destaque, no que diz respeito à tecnologia, nos agronegócios. Então, assim, não há porquê nós também não avançarmos em outros aspectos. Professor, uma curiosidade, nas aldeias indígenas, quais são os cursos mais procurados? O que que os índios, lá de estandes, o que que eles estão estudando? A Ana, por incrível que pareça, assim, que eles precisam, que pedem mais, que nos procuram mais, né? Eles pedem, professor, queremos ser técnico de enfermagem. Até porque, eles têm uma realidade diferente da nossa, uma dinâmica diferente da nossa, mas eles querem aprender as questões do técnico de enfermagem. De certa necessidade. no nível técnico. No nível de graduação, pede mais pedagogia e administração. Até tem um aluno que me chama muito a atenção, do alto, como todos eles, cada um deles tem uma peculiaridade, que é muito marcante. Mas tem o Ala, por exemplo, que ele ficou um ano fazendo medicina em São Paulo, que ele foi bolsista, e depois ele não teve condições de continuar. Né? Por outras questões, porque você tem, dar bolsa para o aluno, ou ele ser bolsista do governo, não significa, Ana, que ele vai ter condição de estudar. Porque ele tem que comer. Tem que ter transporte. Tem que ter... Então, tem umas coisas que, de repente, o que precisa ser repensado, é tipo assim, investimentos e parcerias com instituições privadas, que vão lá dar, essa qualidade e essa atenção. E esse desejo, até tem um menino que me chama, assim, é a menina maneira de falar, gente, mas assim, tem uns que são incríveis que falam assim, professor Zé Olímpio, mas olha, igual ontem, por exemplo, eu recebi dois caciques, e eu fiquei muito orgulhosos que eles foram nas unidades tirar foto, fizeram vídeo, porque ele falou assim, professor, o senhor deixa a gente sentir igual. Então, a gente sente importante com vocês, o senhor faz a gente sentir gente, e eu falei, gente, nossa, onde, não é? Deu um momento, né? Porque o olhar, eu acho que é da maioria das pessoas ainda, principalmente sobre o diferente, ainda é um olhar de distância, né? Não, te acolho sim, mas peraí, o que você vai fazer, não é assim? Geralmente, a gente costuma ter essa postura com aquilo que não é do nosso atual, né? Pois é, Ana, mas aí que eu, eu estava nos comentando, né? Eu tenho dez anos de doutorado, e eu disse assim, gente, se o doutorado, quanto mais você estudar, você tem que tornar mais sensível, mais sensível, às causas e às necessidades locais. E isso, eu acredito que a nossa prática tem sido bem bacana do ponto de vista do que nós acreditamos. Fazer com que eles, eu quero dizer o seguinte, a gente também nos permitir ser igual. Porque, assim, a minha primeira experiência de comer o beiju com café e o beiju com peixe, por exemplo, eu achei bacana, né? Eu dei até uma afinada, né? Mas foi bacana porque também, assim, é experimentar o novo. Eu não posso dizer que eu não vivo, aquilo que eu não experimentei. E hoje, nós estamos trazendo esse, o novo, esse, o diferente, para mostrar para ele que nós podemos ser iguais. E aí, inclusive, tem um escritor que eu, assim, sou vacinado, né? Na antropologia, que é o La Platine. Ele fala assim, graças às nossas diferenças que nos tornamos iguais. Então, a gente precisa disso. E se, as pedras iguais e os pedaços iguais não se formam quebra-cabeça. Quebra-cabeça são com as pedras diferentes, são com as peças diferentes para se tornar um quebra-cabeça. Senão, não teria sentido. E nós estamos muito felizes de estarmos, assim, sendo ousados e ser o primeiro. Aquela gente, mas de onde vocês tiraram essa ideia? Nós tiramos essa ideia da necessidade. porque a necessidade, quando você valoriza a sua necessidade, a necessidade te permite se tornar melhor, superior e você crescer forte, soberano. Maravilha. Professor, hoje, qual que é a maior dificuldade das faculdades à distância? Ainda. Ainda, Ana, vergonhosamente, no Brasil, inclusive na pandemia, onde foi assim, a gente descobriu o nosso potencial, né? No sofrimento, né? No sofrimento. Lembra do que nós falamos? Sim, a pandemia foi um sofrimento, assim, tremendo, porque o nosso ecossistema, Ana, ele atende desde o berçário. A gente atende criança desde quatro meses de idade, né? Hoje, nós estamos enfatizando a educação superior, mas nosso ecossistema é o mais completo da América Latina. A gente atende do berçário ao doutorado. Que maravilha. E uma coisa assim, o que mais dificulta é vergonhoso dizer. Houve incentivo para tudo, menos para a educação. Nós não tivemos incentivo de um financiamento, não tivemos incentivo de um juro, o incentivo de um governo que dissesse assim, não, vou ter um olhar para a educação, vou incentivar as faculdades ou as escolas particulares que estão levando, que estão ajudando a suprir a necessidade do Estado. Não se ouve, não teve durante toda a pandemia e até este momento, neste exato momento aqui da nossa entrevista, não recebi, não vi nada, não li nada que diz que tem algum tipo de incentivo. O tudo que nós tivemos investindo na educação foram com recursos próprios e fazendo cota com valores de família. o que você pode, ah, não, tirar seu apartamento, seu carro e vender alguma coisa para estar investindo na educação e fazer algo que venha suprir e que venha desejar e realizar sonhos dos povos indígenas, sonhos das pessoas que não têm acesso à própria internet e a gente está fazendo com muito carinho, com muita vontade e a gente acredita que de repente vai que alguém até fique sensibilizado vendo essa entrevista, um governante nos chama ou alguém no Itamaraty, tá? Como alguns outros países, né? Porque eu lembro... Sim, porque não. Porque em 2001, por exemplo, eu estava em Portugal e a gente conversando num restaurante, levantam-se um empresário e me levam... Deu ouvido a conversa? Porque eu ouvi a conversa para saber quem eu era, do que se tratava. Gente, chegou o presidente na mesma noite e tiveram atitudes diferenciadas. Então, assim, pode-se haver, de repente, uma sensibilidade, Ana. Preciso... Me desculpem, mas eu preciso lembrar que muitas vezes chega um professor, um especialista em educação batendo na porta dos gabinetes e sequer são recebidos, né? Ah, sim! Mas, enfim... Professor, me deixe me dizer... Me deixe partir agora já para a última pergunta. Sim. Que é a seguinte, a pessoa, ela quer ingressar numa faculdade, porém, as dificuldades, enfim, não permite que ela esteja ali presencialmente. Então, qual dica que o senhor daria para essa pessoa de como escolher uma boa faculdade? Primeira questão. A primeira coisa que eu diria para ela é o seguinte, não olhe o preço. Primeiro você olha a portaria, tá? Ela está credenciada, ela está autorizada pelo Ministério da Educação? Primeiro passo. Ah, me falaram. Não, nada de me falaram, leia a portaria. Tá? Porque, infelizmente, temos um monte de coisa aí no recado. e é muito triste quando você encontra um povo, né? E aí, você olhou no Ministério da Educação? Tá ok? Aí sim. Tem a publicação na portaria, você leu? Leu? Aí sim, você procura por essa instituição que você deseja. Aí você analisa outras coisas. Não vai primeiro pelo valor, porque hoje aí, se você for pelo valor, a gente tem aí praticamente quase de graça, mas depois também você não vai ter diploma. Então, tem que ter uma coisa muito séria. Agora, olhando de outro olhar, como gestor, como professor, como escritor na área de educação, eu diria para ele o seguinte, onde você estiver, independente do Estado ou país, faz um contato com a gente. Conheça-nos. Conheça-nos. Vê a nossa metodologia, a nossa plataforma, o nosso feedback. E aí sim, você toma uma decisão. porque você pode estar no Japão e ser um dos melhores alunos fazendo conosco. Professor, a gente está chegando ao final aqui da nossa entrevista. Uma delícia. E eu quero lhe agradecer muito, viu, a sua participação aqui conosco. Muito obrigado. E a hora que estou à disposição. Eu que estou muito grato dessa oportunidade e eu quero desejar a todos muito sucesso. É isso, minha gente, sucesso também para você aí que ficou conosco acompanhando essa nossa entrevista. Você viu aqui as dicas do professor, né? A informação, o acesso à informação é o que acaba fazendo toda a diferença. Por isso, toda vez que a gente termina uma entrevista aqui, a gente sempre deixa para você essa dica para continuar aí ligado nas notícias do repórter MT. E fica de olho na gente também que a qualquer momento a gente volta com novos entrevistados aqui. Sempre uma alegria ter você aí do outro lado. Até mais.